Desse jeito não vai Desse jeito não vai Vivendo igual ao mundo Desse jeito não vai Desse jeito não vai Desse jeito não vai Vivendo igual ao mundo Desse jeito não vai Existe muita gente Dizendo ser cristão Vivendo na igreja Fazendo imitação Enganando uns e outros Chamando de irmão Dizendo ser um salto Mas a vida diz que não Existe muita gente Querendo ir ao céu E esquece que na glória Não entra infiel Mentiroso e invejoso Lá não terão lugar E os caluniadores Chorando vão ficar Desse jeito não vai Desse jeito não vai Vivendo igual ao mundo Desse jeito não vai Desse jeito não vai Desse jeito não vai Vivendo igual ao mundo Desse jeito não vai Existe muita gente Pregando salvação Com a vida arruinada Pior que salomão Desse jeito não vai Desse jeito não vai Mas os falsificadores No céu não entrarão Existe muita gente Falando em amor Parecendo ser um anjo Querendo ser pastor Canta, prega e ora Em nome do Senhor Cuidado meus irmãos Com o enganador Desse jeito não vai Desse jeito não vai Vivendo igual ao mundo Desse jeito não vai Desse jeito não vai Desse jeito não vai Vivendo igual ao mundo Desse jeito não vai Existe muita gente Vivendo a murmurar E esquece que Jesus Manda vigiar e orar Eu não quero ser juiz Nem deixar a minha cruz Por isso em secreto Clama o sangue de Jesus E você que está me ouvindo Ouça com atenção Se Cristo está falando Ao teu coração Obedeça a consciência Que te fala sem cessar Conserta tua vida Se queres no céu entrar Desse jeito não vai 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 A CIDADE NO BRASIL